E aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do desafio do One Game Day. No desafio de hoje a gente vai ver mais um jogo de estratégia e o jogo dessa vez é o Stila Dills The Gate of Eternity. Que é um jogo aí de PS2, galera. Então antes de começar, faz a peça que você deixe seu gostei. Comenta aí se você já jogou Stila Dills e o que você acha do jogo aqui no canal, tá? O que você recomenda jogar, se você gostaria de ver ele até o final. E também não se esqueça de se inscrever no canal marcando o sininho para não perder os próximos vídeos do desafio do One Game Day. Lembrando aí pessoal que são no total de 100 vídeos. Então ainda tem muito jogo que vai aparecer no One Game. Então vamos começar. Vamos lá começar já o One Game aqui. E vamos ver como é que vai ser a história, né? Terra de Solemn, continente com uma membrina mortal, né? Tudo bem, vamos ver como é que vai ser essa entrada aí. Lembrando aí que eu não vi nada do game, galera. Eu já vi nada. As grandes caixas foram pegando a heroine. Legal, Paulo se tornou uma terra ruim. Eita, tá religião, legal. Aequei religião, religião é um Aequei, né? Aequei é o nome da religião. Aequei religião. Ele abençou o Reino da Fortuna, matando as massas apathéticas. Tanto rápido que a paz vinha, o medo começou a estirar o povo de Solemn. Agora, a raiva do medo, o reino de seu reino está descendo em nosso herói. Então, vamos para a vida do herói, né? Legal a história, né? Apresentada. Eu ainda não consigo encontrar nenhum espírito. A partir deste momento, o Solemn será nada mas... E a Miasma está trabalhando. Eu tenho que... Bom, eu vou testar o design da arte do Zurgling. Caraca! É um animal isso aí? Deezer. Não tenho tempo para coletar mais espíritos. Eu não tenho tempo para coletar mais espíritos. Então, a gente usa espíritos para ganhar poder, né? Vamos ver como é que vai ser para upar. Porta. Ué? É português? Não tem muito de estranho, né? Ah, esse deve ser o herói, né? É o seu personagem principal. Ah, ainda está treinando? Esparel. 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 Onde você estava? Dando a palavra emocionária, eu espero. Ah, não. Acagem algum negócio e você acha que... Ah, tá bom. Eu ainda preciso mestrear a espada do pai dele. O que é você? Eu percebi que a luz vem de sua espada, e mesmo quando falamos, eles estão escondidos. Então, eu preciso ser salvado? Se eu puder completar minha pesquisa, minha alquimia vai parar e as pessoas vão retornar a vida. Eu acho que eu não sei como você... O que foi isso? Ah, então já vai começar aí com a batalha de introdução. Spiro, parece que a gente tem que testar sua técnica de espada tinha. Mas ele parece que está com uma faca, né? Não pode mover ninguém? Vamos lá, começa a missão. Nossa, maneiro, é estiloso. Nossa, eu cago cheio da arte. Que bonito. Um ataque? Ah, mas é só atacar dois lados. Pô, gostei, hein? Bem bonito o jogo. Ah, a gente mora aqui, pô. Tá, deixa eu mover pra cá. Ah, ele não chega perto. Ah tá, é o amarelo. Calma aí, confundi aqui. Nossa, é uma sequência. Quarenta, quatro que expiu um... Ah, legal. A gente obteve um... alguma coisa, né? Pô, de mod bem, né? A gente obteve um... alguma coisa, né? Cara, deu a crispa sem ser de si. Nossa. Quem é? A gente vai ter que descer aqui? Entendi. A gente morve? Ah, ele pode atacar o que é? Ah, agora pulou, né? Os caras sacanharam Só 2 de HP, toma Olha, essa é a diferença. Ah, então ganha mais XP quando você mata, né? Quero ver se a gente fez seu ataque Ah, ele atacou e saiu, né? Quero ver Quero ver Ó Eu quero sim atacar, não dá pra fazer o que eu tenho atacado? Ah tá, acho que eu não deveria ter atacado se eu quisesse fazer. E show! Então vencemos aí a primeira batalha do jogo, legal. Eu vejo que as rumores eram verdadeiras. Eu me lembro que a gente matou todas essas pessoas. Quem é você? Então era um teste pra gente, né? Foi uma emboscada. Olá, eu sou Kroor, retalhador de Dignis. O nome é Echidna. Eu já ouviu sobre Dignis. Ele tenta controlar a Fortuna. Terrorista, o que você... Você está errado. Nós estamos apenas colocando as pessoas livre. Você está inscrito. Ah, então ele vai ser nossos meninos oponentes, né? É legal, apareceu dois personagens aí a serviço do Dignis e a gente vai tentar impedir, né? Eu gosto de seus movimentos, mas... É uma desculpa que você é cinco anos... Claro que... Essas são cinco anos... Espera, seu negócio está comigo. Ah, está atrás desse pé agora. Ah, que é o Dignis. Deixe isso para mim, Lord Dignis. Acha o Dignis. Caraca, maneiro, hein? O cara com um manto desbolado. Estamos procurando por Alvin. A última arte sobre ele. Nós acreditamos que isso vai fazer o ideal de Overlord Dignis. Um Alvin. Entendi. Ele está porra no Dignis, na verdade. O advisor nunca ajudaria. A outra de ela. Você é o último. Ele é um artigo. Eu entendo. O Imperio... Mas, se você desculpa o Spiro, ou qualquer outro membro dessa cidade, minha alquimia vai destruir. O que está no seu lado hoje? Vai ter que dar a contra eles? Be patient. Nós não temos muita escolha no momento. Oh. Obrigado, Spiro. Você tem o que você veio para. Você nos salvou um monte de problemas. Eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor. Então, beleza, né? O Dignis está querendo melhorar o arsenal dele com alquimia, né? E parece que não tem muita gente que conhece. Parece... Mas, não se preocupe. Meu pai me deixou essa espada. Você não pode levar! Se você quiser voltar, você vai levar por... Eu lhe daria... 5 anos. Nossa, vai dar você 5 anos. Caramba! Vamos... Nós temos um objetivo mais importante. Ah, então a gente vai treinar durante 5 anos. Será que é isso? Ah, maneiro. Vai ter um time skip aí, né? Ah, interessante essa treta. Tem angustia aí. Nós precisamos ser muito fortes. Caralho! Caralho! Começou com preta mesmo, né? Ok, Vizer. Eu não tinha escolha... ... mas de confiar no Vizer. Eu sabia que o mundo estava se separando... ... mas meu todo mundo era a cidade onde eu cresci. ... mas o que eu cresci em, ... mas o que eu cresci em, ... eu ganho. Então, você tem que ver o que eu tinha visto com meus próprios olhos... ... mas eu venho. Então, meu mundo começou a crescer... ... e quando se crescer, ... eu comecei a sentir que o mundo era um lugar mais forte do que eu já imaginei. O marco foi escuro. E o rio frio derrubou minha esperança, deixando apenas a ansiedade Dois anos já passaram desde então Eu ainda tenho a confiança em Vizor Mas o mundo e a realidade fria me fazem me perguntar Estou fazendo a coisa correta? Sim Senhor Dignos, sua influência cresceu imensamente durante esses últimos dois anos E ao longo prazo, o povo do nosso mundo pode ser liberado da cruz do mundo Alguém está orgulhoso de ele, disse O que é que ele está? Caraca, como é que ele está? Ele só tem um olho? Pô, bolado, hein? Minha priestess Lumenna é um... Ela flaca... Eles... Falta não de tal treza Vizor está criando esse lixo Você realmente acredita? Vizor? Eu não me importo o que acontece Eu vou viver a vida para o máximo O cara é doidão Vizor Vizor A última coisa que sabe o que ele quer dizer Ele está jogando o Euphora Vê, Senhor Dignos? Bira em seu sono Brata em seu lido É isso mesmo? Vê, Vê, Os Panduam Eu... Eu vou... Estão toda essa preocupação Você, para mim Vê, e eu Vizor, como é que sua pesquisa está progada a Argyrian? As coisas estão passando como planejou Os soldados especiales acabaram de completar o seu treinamento com a defesa de Ergirion. Também, o desenvolvimento do golem está chegando aos últimos estados. Estaremos prontos para a batalha. Vamos tentar ajudar ele. Eu sei que é muito espetacular, não é? Eu acho que você tem um ponto, mesmo que a maior arma do mundo seria usada nas mãos de um imbecil. Ei, o que é que é que é? Eu sei que você tem um inimigo. É verdade que sua alquimia foi uma grande ajuda durante os últimos dois anos. A cidade de Barajá tem de ser prontos. Mas, eu sei que alguns são seus... refusos. Participar em batalhas. Oh, eu estou bem consciente disso. Mas eu não estou aqui porque eu quero desenvolver armas. Meu objetivo é nos salvar todos do Miasma. Uma vez que isso tenha sido completado, o Reino do Overlord vai durar sempre. Eu não pretendo gastar meu tempo na batalha. Já foram dois anos. Nós precisamos resultados, não os links. Suas esforças são todas para nada se o mundo terminar primeiro. Eu estou trabalhando o rápido possível, mas parece que eu vou precisar de mais energia de espírito. A todos os dias. A gente vai jogar com uma meia. Baço o mapa. A gente só vai jogar com uma meia. Ah, legalzinho, mata, hein, bonitinho Estorcha os pistons Nossa, dois anos que estamos ganhando dois ainda ... Então, vamos lá, né, vamos entrar aqui que eu não tenho nada Entrou, aqui eles vêm Não, o que, o que, o que, o que, o que não abre o ar por aqui Eu sei que Fique todos os espíritos Ué, sozinho? Ah, então beleza, então vamos fazer mais essa lutinha Vamos sozinho, vamos lá Entender isso aqui, vamos nos aproximar Isso a gente consegue dar pelo físico, né? Nossa, muitos espíritos Nossa, eu não vou conseguir derrotar isso sozinho Então, ele mandou ele Oh, o moleque do xp Do you know, o moleque do xp Oh, chegou muito amigo, quero ver O que você fez liga a Dara, o nosso personagem What are you talking about? Você é o que nos derrubou. Ok, o que... O Spyro deve ter perdido. O que é isso? O que é isso? Aqui já o render dos ataques dele. Pô, isso é ótimo. 45. Gostei, hein? Vamos ver o que ela é. Ela ataca de ferro. Quando eles estão erros. Queza? O que é isso? Queza. Esse é isso? E o que é que vai levar? Ah, lá não vai conseguir atacar, beleza Deu um minho de maravilha Caraca, ele já atacou dois vezes Vamos fazer o lagrã aqui E toma Beleza, consegui me derrubar, galera Missão complete, primeira missão Então ganhamos aí 3 mil e vai ser menos Ah, isso que é usado para sugar energia, né Ah, então era isso que ele sugou, desses espíritos Agora que eu entendi, pô Porque ele era um animal Nossa Ué, eles levantaram Red, espere Espera O que é o seu problema? Está ficando... Já temos encontrado uma abundância Não há razão para ir atrás de mais um Ah, ele está ajudando o Weiser também Ah, ele está ajudando o Weiser também Eu sei Eu sei Eu apenas Eu sei Você não pode ser nosso líder, se você não fosse o nosso líder, se você não fosse o que você está fazendo Dif温 appro 달� Lá, ele está ajudando Foi um acidente Um acidente? Onde você está? O espírito se sentia bastante emocionado quando o espírito cairne o caminho Esse espírito foi louco Não Isso não Aparece de escëar Eu posso me sentir quem está a zeigen Estou muito calmo Ainda assim, como se você está no próximo? Nós temos um trabalho para fazer. Nós não podemos fazer isso se Spiro está com medo de matar a espécie. Não há急o. Nós temos o dia amanhã também. Não há急o? Olha lá, Spiro. A miasma está seprando mais rápido que nunca. Se não pegarmos o tempo, o mundo vai morrer antes... Você disse isso mesmo. A miasma está seprando mais rápido. O que se isso tem algo a ver com nós a escutar espécies? Oh, vamos lá, cara. Você não confia o Visor? Sua alquimia é a única chance que nós temos. Visor sabe o que ele está fazendo. É por isso que estamos aqui no primeiro lugar. Eu sei isso. Claro que eu confio ele. Eu só não... Você sempre foi gentil. Talvez você está certo. Agora... Desculpa, cara. Vamos pegar algumas regras. Eu não consigo ir. Eu não consigo ir. Eu não consigo ir. O que é um monstro? O que? Isso é um valor... A área em que o Minecorpus foi suave... Deixa eu ver isso. Você... Não! O que você quer? Não! Esse cara chegou a tempo, maneiro. Desculpa. Ok. Você está morto? Como você pode fazer isso? Ela está com um Viper? Eu acho que é... Você... Espera... O Spyro? É um Viper general? Esse cavalo é um general? Ele fez um general a matar. Ele só matou um... Ele não pode fazer o que ele quer apenas porque ele é um general. Ele é aquele tipo de olho que eu vejo. Ele é o mais violento. O que você quer? Ah! Ele matou ela. Como você pode matar ela? O que você quer? Vamos lá, vamos para a luta. Eita, muita gente. Escute! O carro está com o que eles estão miscintos. Você não vai me afegir com esse... O que você quer dizer? Eu vou dar uma olhada nele aqui. 135 level 2. Vamos tentar derrotar ele né. Ele é mais fraca ainda né. Ele anda muito hein. Todo mundo level 2. Vamos ir por trás dele aqui. 15, nossa muito pouco. Mas beleza, vai ter que continuar ganhando XP né. Tomou 70, quase 70. Aumentar só um pouquinho né. 60, olha isso velho. Vamos atacar aqui né. E 5. E 5. E 5. E 5. E 6. E 5. E 5. E 6. E 5. E 6. Ele vai dar um vigorcido na gente Nossa, só 30 E vou atacar esse cara Matou. Nossa, o cara simplesmente matou com um ataque. Caraca, jogou de novo. Que apelação. . . . . Nossa, 25. Ah, tô precisando de pau. Nossa, me perdi. É, então galera, gostando por aqui. Acabei perdendo a luta aí. Eu acabei me salvando, né? Então, gostando por aqui. Espero que tenham gostado aí do jogo. Deixa aí no comentário se você gostaria de ver mais do Estrela Deals aqui no canal, tá? E também não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, galera. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu, fui!